O look de hoje tá uma mistura de nada a ver com nada com nada, gente Porque eu tô afim de colocar short Aí eu tô precisando muito de cropped, assim, corset, coisas bonitinhas, né Eu queria muito colocar aquele meu corset branco, mas ele tá manchado E até hoje eu não consegui tirar a mancha do meu corsetzinho branco Aí eu vou colocar esse azulzinho, né, que é novo Olha que lindo O short preto, o tênis branco Apesar de combinar com tudo, eu tô achando ele meio nada a ver, sabe Gente, isso daqui parece gigante, né Mas eu calço 35, mas eu tô achando ele gigante, assim Enfim, eu vou colocar no corpo Qualquer coisa eu troco por uma sandalinha preta pra combinar com um short Mas eu queria muito ir de tênis Mano, ficou assim, o lookinho, bem basiquinho, mas eu achei bonitinho, ó O corsetzinho, que ficou parecendo até um body, né Porque eu coloquei aquela ponta pra dentro E um shortinho de alfaieta e ia preto Coloquei uma choker bem bonita, bem garota de olho grego, ó Pra combinar com o azulzinho do corset Deixa eu falar com vocês antes, porque se eu não dar oi e não colocar a vinheta Vocês dão na minha cara Então oi, manas, sejam bem-vindas para mais um Arrume-se Comigo para o Dente E roda essa vinheta Sou só o barco Chico, se tu me quiseres Nenhum, todo mundo viciado nessa música Alguém mais tá viciado nessa música? Tônico, entendeu? Pra gente já dar uma equilibrada no pH dessa pele Deixa bem bonitinha, já tá limpa, tá? Pra gente fazer a maquiagem Só vou vir com o tônico mesmo Pra reequilibrar esse pH E a gente começar a make Sabe o que eu vou usar, bebê? Vou usar esse Hydra Fix Facial Que é da... Daisy Peroso Que é um fixador Na verdade é um hidratante, sabe? Um hidratante líquido Uma Bruma Hidratan O que você quiser, menina Eu adoro, gente Porque ele faz aquela hidratação líquida E o nosso rosto tem muita facilidade Pra absorver a hidratação líquida, né? Porque pela textura E por ter micromolhar Pois na composição Então assim Aplicou E hidratou Olha só Se eu ficar sabendo que tu tá passando maquiagem E não tá hidratando o rosto Olha só Vou dar na tua cara Entendeu? Não deixa eu saber disso Vou usar o Balsam Hidratante Make More Que é o meu hidratante facial favorito da vida Ele é muito bom, meninas e meninos Fica a dica A gente faz aquela hidratação vegana Vocês ficam perguntando Por que que eu falo vegano? Gente É porque eu tenho mania de reproduzir as coisas Que os blogueiros que eu sigo falam Então tem a Nayela Duarte Que ela fala muito vegano E o que que significa? O que você quiser Entendeu? Vegano, naturalzinho, de boa Entendeu? É isso aí que significa vegano Na nossa linguagem Não no sentido literal da palavra Ah, tá aí, mulher Um truque que eu amo Que é passar o iluminador líquido cremoso Nas olheiras Porque ajuda muito a neutralizar a olheira Então fica a dica Esse daqui é da Ruby Rose Cor 3 Taca de base Taca de base A base que eu vou utilizar hoje, meninas e meninos Vai ser essa da Face Beautiful Tem bastante tempo, tô colocando Que eu não uso Essa cor aqui, pra quem quiser saber É a 4 Vou passar Nem sei se ela tá no meu tom, gente Vamos descobrir agora Menina, até que o tom ficou muito bom Essa base da Face Ela é sequinha, sequinha Adorei Vou passar agora o corretivo Corretivo que eu vou usar Nossa, eu acho que eu não vou usar ele Porque ele também é bem amarelão Amarelo em cima de amarelo não vai dar bom Mas eu vou usar Que é o Natura Una Essa cor aqui é a N24 Ai que loucura É a primeira vez que eu tô usando esse corretivo É a segunda, na verdade E sem maquiagem eu achei ele muito amarelo Já em cima dessa base Ele ficou num tom lindo A ironia do destino Que só quer brincar com a gente Contornada, né? Pra tirar aquela cera De base E aí Deixa eu assistir E aí Vou utilizar o Body Cream Obsessed Mais o Body Splash Obsessed Também da Virgínia Vai ser a primeira vez utilizando Eu já gostei bastante do cheiro Tem um cheiro amadeirado Vocês sabem que eu sou fã de perfume doce Mas esse aqui tem um cheiro De perfume amadeirado Só que é muito gostoso Ele tem um cheiro Muito noite, eu não usaria o Obsessed De dia, eu usaria o Obsessed Sempre à noite Tem um cheiro muito gostoso Mas eu confesso que eu gostei mais do cheiro dele De entrada, logo assim quando você aplica Do que o cheiro que ele realmente fixa Na pele, pelo que eu testei Mas vamos ver o que eu acho do produto Utilizando agora Vou usar o Body Splash E não o perfume Porque o Body Splash Ele já fixa e exala muito Eu tenho o perfume também do Obsessed Mas vou usar o Body Splash Porque não tem necessidade de usar o perfume Perfume eu vou usar tipo assim Ai, tem uma festa Tem uma balada Tem um show Ai eu vou atacar o perfume Mas assim, como eu vou no shopping Não tem necessidade de usar o perfume Porque o Body Splash É tipo um perfume também, entendeu? Mudei tudo no look Garota Peguei uma sandália preta Por quê? Como o look é o corset azul Que é o que mais chama atenção no look, né? E o shortinho de alfaietaria preto Eu achei que o tênis branco Ia ficar vagando no look Por quê? A bolsa vai ser preta Então eu falei É melhor colocar o negócio no pé preto Porque aí deixa só o azul chamando a atenção Do que ficar três cores em um look só Entendeu? Não entendo muito de negócio de estilo não Mas É, ela faz o estilo dela Pra finalizar o meu cabelo Eu vou usar óleo reparador de pontas Da Euseve E esse perfume capilar Porque ele tem um cheirinho de iogurte Da Gold Spell Ele é muito perfeito E eu sou viciada nele Aí eu só vou pentear meu cabelo Passar óleo reparador de pontas E finalizar com perfume Pra deixar o cabelo bem cheiroso também Olhinho reparador de pontas Focar bastante nas pontinhas O restinho que sobra nas mãos Eu subo pra raiz Pra diminuir o frizz Esse perfuminho capilar É uma delícia, gente O cheirinho dele de iogurte É muito perfeito, cara Eu sou viciada E ele também ativa o brilho do cabelo Então ele deixa o cabelo Bem mais brilhoso, sabe? Ai, eu adoro Ele tem um jato bem aberto Então não pesa o produto no cabelo Sabe? Olha que tudo Vamos lá para o conceito da maquiagem Então, gente Eu quis fazer aquela maquiagem Ai, não preciso de muito Pra ficar bonita Por isso que eu fiz só uma pele E nessa pele eu só passei contorno Porque eu também gosto muito Dessa pegada de uma pele mais contornada Sem blush, sem ilumina Eu adoro Fiz o delineado de gatinho Porque eu estava com saudade Um pouquinho de rímel Um gloss E essa foi a pegada da maquiagem Gente, a sandália ficou assim no pé Olha que gracinha Gostou, mamãe? Ai, tu, minha princesa Gente, é bonita Ficou assim no pé Ela é bem lindinha Da Shein O shortinho Shein O corset Shein A bolsa Shein Tudo mais Shein Gente, eu estou me sentindo super bonita Bem gata, garota Cheirosa de obsessed Ai, ai, ai Ana, e se vocês gostam de vídeo de Arrume-se Comigo Já deixa o like pra poder ajudar a mana no engajamento do vídeo Comenta aqui o que você achou do vídeo E também se inscreva no canal Que estamos aí rumo a 70 mil inscritos, garota Amo vocês Obrigada por me acompanharem Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Uau